A placa avisa, cuidado, lugar com transtornos. Há poucos passos dali, o que a gente vê é um problema gigante. É apavorante, vê um tendência bem aqui, minha irmã mora bem aqui, meus sobrinhos são tudo pequenininhos. A rachadura parece ter sido provocada por um terremoto, mas não. As manilhas não suportaram a quantidade de água. E a cada nova chuva, a cratera da Avenida Inês Pereira de Maria, no Jardim São José, só aumenta. A parte mais funda tem cerca de 7 metros. O problema já foi mostrado pela Record TV Goiás mais de uma vez. E até hoje, nada foi feito. O Jonas, que está aqui comigo, ele mora bem ali naquela casa, a poucos metros da cratera. A gente vai caminhar aqui, porque ele estava me contando que já são quatro meses de muita preocupação. E a cada dia, o buraco aumenta, né Jonas? Cada vez aumentando mais. Começa pequeno, aí cada vez que chove, tem que estar por ali assim, a barreira vai caindo. Aí crianças passam por aqui, idosos, faz muito perigo. Mais à noite também, né, que não tem energia. E eu estou aqui com o Andrew, que veio visitar a tia dele, que mora aqui no setor. Ela sempre comentou sobre esse buraco, mas você não tinha visto ainda, né? Como que foi quando viu? Não, eu nunca tinha visto não. Faz tempo que eu vim aqui que eu estava viajando. Meus primos correm aqui, que são crianças pequenas. Aí eles correm e riscam até cair em um buraco desses. Aí desses estão aí, ninguém faz nada, por causa que não tem familiar deles aqui, eles não moram aqui. A cratera começou a se abrir em outubro. Esse vídeo gravado por um morador mostra o início do buraco. É aqui o buraco. Fruto da nossa política brasileira, dos estudos de engenheiros mal formados em universidade, corrupção. Desde então, quem vive na região luta para que alguém tome providências. Mas os moradores esbarraram em um jogo de empurra. A prefeitura diz que a responsabilidade é da construtora que fez o loteamento. A construtora informou por meio de nota que não pode se responsabilizar pela avenida e que tão somente loteou o lugar. Os moradores que tão aí se lascando cada vez mais, a parcela aumentando e o buraco afundando cada vez mais. Nenhuma máquina apareceu ainda para arrumar? Nenhuma máquina, colocaram só uma sinalização ali em cima, colocaram os tubos aqui bloqueando a rua. Só isso mesmo, mas se os tubos aí o motoqueiro passa, não resolve. Esse motorista foi pego de surpresa pelo bloqueio da rua. E acredita que enquanto não investirem na troca das manilhas, o problema vai continuar. A solução aqui é uma galeria triplo de mil para comportar essa água. Porque até então, aqui é uma galeria de 800 e não comporta toda a água que desce. E além do problema da erosão, a gente observa a quantidade de entulho que vem sendo descartada aqui. Possivelmente por moradores da região ou gente que vem até de fora para poder jogar todo esse lixo. Robson, você é morador daqui, como que se sente vendo essa situação? Além de toda a buraqueira, o pessoal também aproveitando para descartar entulho, lixo? Então, infelizmente eu acho assim que é complicado a situação desse lixo aí. Até mesmo desce para o corgo, vocês podem ver aqui, que infelizmente acaba com a nascente, acaba com o corgo. Moradores aqui com mosquitos, da dengue, transmissor também. É complicadíssimo para a gente, é um transtorno enorme, tanto para a população como para o pessoal em redor que mora perto dos setores. Esse aqui é o final da avenida Inês Pereira de Maria. A gente vê, olha só, que o buraco termina aqui, mas logo ali abaixo a gente vai mostrar a situação para vocês. Aqui é o local que dá acesso ao corgo, onde a água da chuva vem e vai parar lá no corgo. Olha só o tamanho da erosão que já se forma ali embaixo e chega até as margens do corgo que passa aqui pela região. Decidimos conferir o problema, mas de perto. A gente desceu aqui perto do corgo, olha só a rua, ficou ali em cima a cerca de 100 metros para ver como que está a situação. Eu vou pedir para o cinegrafista mostrar para a gente. Olha aqui, aqui tinha uma barragem, uma barreira feita aqui com pedras, que a água já levou todas essas pedras lá para dentro do corgo. O que a gente vê também ali, tubulação de plástico que também foi parar dentro do corgo. Vou pedir para ele fechar aqui agora, que a gente está bem pertinho do barranco e possivelmente, numa próxima chuva, tudo isso aqui também já vai lá para baixo. Tanto a prefeitura de Goiânia como a empresa privada ficam jogando uma para a outra para quem vai arrumar aqui a situação para a gente. E quem acaba prejudicado é só o povo. É os moradores, infelizmente, né? Tchau, tchau.